Com a chegada das mesas digitais, seria o fim da era das mesas analógicas? Fala meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Hoje iremos fazer um unboxing dessa mesa aqui que acabou de chegar pra gente, que é a Wivit 4R, uma mesa digital da Sony Craft. Mas antes de começar o unboxing, queria pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like e mandar pra aquele seu amigo que tá na dúvida em qual mesa comprar pro sistema de som profissional dele. Então, sem mais delongas, vamos para o unboxing dessa maravilha aqui, disponível aqui na Dourados Musical. Vem comigo! Galera, a gente recebeu aqui, essa semana, a Wivit 4R, uma mesa digital de 24 canais. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Vou botar ela aqui, vou deixar ela aqui um pouco de lado. Mas ela acompanha, basicamente, dois cabos de forças com dois padrões diferentes, Sony Craft manda. Manda o manual, tá bom? Manda o manualzinho pra você configurar a mesa. Tem mais um manualzinho. E é isso. Agora vamos pro que realmente interessa, que é o nosso mixer digital. Vou colocar a caixa aqui do lado. E, meus amigos, a construção dessa mesa é impecável. Galera, não é porque a gente vende aqui não, mas pense numa mesa muito bem construída. Deixa eu tirar ela aqui, devagarzinho. Vou tirar aqui os plásticos. E não é pesada, que é porque eu estou realmente tentando ter o máximo de cuidado possível pra não arranhar e mostrar aqui pra vocês. Ela é uma mesa digital no modelo RAC, certo? Por isso que ela é bem compacta. Vou colocar tudo pra vocês aqui na frente aqui, ó. A gente consegue ver, em primeiro plano aqui, os canais de entrada. A gente tá vendo aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez canais combos. Que seria um canal combo? É um canal que permite a conexão de um plug P10 ou XLR, certo? Aí aqui a gente tem mais dez canais, mais dez canais balanceados, né, Canon. Aqui temos mais dois canais RCA e temos mais um canal de pendrive, pra você colocar um pendrive e colocar um amigo, certo? Nessa mesa aqui a gente também tem um Wi-Fi integrado, nela mesma. Você consegue conectar ela na rede. E aqui na parte superior a gente tem os auxiliares, ela conta com oito auxiliares. Temos duas saídas, todos Canon, né? Temos duas saídas, tanto o P10 como o XLR e temos as saídas de fundo de ouvido nessa parte frontal da mesa, certo? Aí aqui a gente tem mais... Ah, já falei dessa parte aqui. Ah, tá aqui. Aqui a gente tem os ganhos, né? Os mixes de saída. O volume também do fundo de ouvido. Nessa parte de trás aqui, de lateral, né? A gente tem as conexões do botão de liga e desliga da mesa e a entrada pro canal de energia, né? O AC. Uma das grandes vantagens de se utilizar a Wi-Fi 24 seria a mobilidade. Por se tratar de um mixer digital, galera, é muito fácil você equalizar o som dela de diversas partes, certo? Você consegue ter uma noção melhor de como o som está se comportando na frente do palco, em cima do palco. Porque como ela conta com um software que você pode acessar de tablets, celulares, smartphones, enfim... E isso facilita com que você equalize o som de diversos lugares do ambiente. Uma curiosidade sobre a Wi-Fi 24 é que nesses dois canais iniciais aqui, no canal E1 e 2, ele contém simulador de amplificador. Muito bacana pra quem quer utilizar baixo guitarra e utilizar os próprios simuladores de amplificadores da própria mesa. Outra característica bastante importante é que se você não tem um tablet ou até mesmo um celular pra utilizar o software, ela tem uma entrada... Outra curiosidade sobre a Wi-Fi 24 é que, digamos que você, no momento aí, na passagem de som, você não tem nenhum dispositivo, seja tablet ou celular, pra utilizar o software. Ela tem um cabozinho HDMI aqui e uma conexão USB que permite você conectar e aparece o software na TV e você consegue controlar através do mouse. O legal dela também é que ela tem essa entrada pra pendrive aqui e que você consegue salvar as cenas. Ou seja, digamos que você tá num ambiente A, né? Você coloca o pendrive aqui e você equaliza todo a banda. E nesse ambiente B que você vai e tem uma mesma mesa, basta você insertar o pendrive que a cena de áudio já tá toda montada, bem direitinha ali passada, sem precisar você equalizar tudo novamente. Olha, se você tá querendo dar um upgrade aí no sistema de som da sua igreja ou do seu ambiente aí, seja ele um barzinho, um restaurante, enfim... Se quer estar adquirindo a Wi-Fi 24, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link pra você ser redirecionado pro nosso site e fazer uma compra segura e receber no conforto da sua casa, tá bom? No mais, meus queridos, espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a Wi-Fi 24. E claro, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no campo dos comentários que a gente vai adorar ler e responder você. No mais, ficamos por aqui e te vejo no próximo vídeo.